Já estamos de volta ao vivo pra todo o Brasil. Daqui a pouquinho tem mais dica do quadro Bom Sabor, tem mais música, sorteio de prêmios. Você pode participar ligando ou acessando o nosso site, mandando o seu endereço através do Fale Conosco. E agora a gente finaliza mais uma peça linda de artesanato pra você decorar um cantinho especial. Muita gente tem o hábito de guardar, né, as rolhas das garrafas de vinho. Essa peça, inclusive, já tem dono do maridão, né, Ana? E aí ela tá ensinando como é que você pode conseguir esse mesmo efeito. Ela usou aqui um envelhecimento. Algumas pessoas optam por colar mesmo um papel, né, com essa decoração de garrafa, de taça. Mas aqui a gente tá fazendo o pistenso. E o que é legal é sempre encher, não encher ela até a boca, né, pra aparecer o fundo, fazer a metade dela só de rolo. Aí você vai fazendo mais dois quadrinhos, faz uma parede aí bem bonita, né? Você faz dois, três tons, fica bem legal. Fica uma graça, né? A gente vai dar sequência, então, nesse bloco a esses efeitos de pintura e de envelhecimento que a Ana aplicou nessa peça pronta. Próximas orientações. Então, amor, deixa eu só te falar que eu esqueci. Pois não. Esse passo que eu fiz no fundo da peça, que foi o betume ouro e o betume mogno, a gente faz em toda a borda do quadro. Ok. Por fora, tá? No quadro inteiro. No quadro inteiro, tá bom? Laterais, frente. Laterais, frente, todinho. Você vê que ele fica todo patinado, tá bom? A gente vai mostrar, gente? É, ele fica todo patinado. Ele ficou todo patinado. É o mesmo processo que eu fiz no fundo, eu fiz por fora, tá? E aí, continuando aqui o estêncil, eu dei uma adiantadinha aqui no intervalo. Eu fiz já a garrafa toda. Note que eu só escureci mais o meu lado esquerdo, pra gente manter aquela luz do lado direito. Tá. E já fiz a taça. Não fiz a taça totalmente cheia, pra ela dar essa nuance do vinho na taça, tá? Com o estêncil de folha de uva, né? Com o cachinho de uva, eu vim aqui já, encaixo novamente e fiz aqui com o próprio vinho as uvinhas, tá? Fiz as uvinhas e agora a gente vai subir já o tom verde. Eu peguei um verde pistache, com um pouquinho de branco, vou tirar aqui e vou fazer todas as folhinhas. Eu optei pelo pistache justamente porque o fundo tá muito claro, aliás, muito escuro, e se eu colocasse um tom mais fechado, ele não apareceria, tá? Então, eu vou fazer todas as folhas. Nota que eu fiz uma folha só em todos os lugares. Eu vou só reposicionando o estêncil e trazendo a cor. A gente faz isso nela toda. Ele vai ficando desgastado um pouquinho de tanto que a gente faz, né? Ele vai dando uma levantadinha, só dá uma abaixadinha nele que ele vai do mesmo jeito. Aqui, todas as folhinhas, um pouquinho mais de tinta. E a gente vai fazer aqui em todas as folhas. Vai virando, posicionando. Aqui, ó. Um pouquinho mais. Vou virar essa aqui. Olha como ela vai ficando linda. Esse verde traz todo um colorido, né? Porque a gente tava tão monocromático aqui nos tons. Esse verde que vai dar a graça do quadro. Fechando todas as folhinhas, tá? Eu vou pular pra etapa da garrafa. Porque eu quero aqui, então... Nós vamos subir um douradinho aqui, um prateado, o tom que a pessoa quiser. Aqui, nesse caso, eu subi um ouro velho, tá? Eu peguei aqui um pouquinho do ouro velho. Como o ouro velho é um pouquinho mais translúcido, ele dá um pouquinho de transparência, você vai fazer em batidinhas. O extensio, normalmente, a gente faz ele girando, né? Mas esse aqui eu vou fazer em batidinhas e com um branquinho no fundo. Pra ele dar a tonalidade que eu quero, tá, Tati? Mais rápido. Dá uma giradinha e dá umas batidinhas. E aí, o vinho, eu vou pegar um pouquinho dos dois. Um pouquinho do verde com um pouquinho do... Do dourado, vou preencher. Da mesma forma que eu vou preencher aqui a nossa marca, tá? Que aqui, no caso, é uma marca fictícia, né? A Santa Eudóxia. E vai ficar bem bonitinho. Então, a gente vai trazendo o colorido. Aqui, no centro da minha garrafa, eu optei por um rótulo de carimbo. Bem legalzinho, tá? Então, a gente vai dar uma esticadinha aqui. Aqui, na tinta. Bem esticadinha. Com o carmim black mesmo. Eu quero ele bem puro aqui, tá? Pra ele aparecer o rótulo. Posiciono o meu carimbo lá. Pego bem a tinta. Ó, ele tá em todo o carimbo. Centralizo aqui. Fixo bem firme ele. E a gente tem o rótulo, tá? Ele ficou meio falhadinho, não tem problema. Fica legal também, tá? E a nossa garrafa, ela tem o brilho da luz, né? Olha, eu fiz uma sujeirona aqui, Tati. Tá autorizado. Fiz uma sujeirona. Você nota que aqui, na lateral, ele tem um desenho. Esse desenho é o brilho da garrafa. É a luz que bate. Então, eu vou pegar aqui um branquinho. E a gente vai subir esse brilho. Quando você passar pelo rótulo, deixa um pouquinho mais clarinho. Tem a boca da garrafa também, olha. Aí a gente tem a nossa garrafa aqui finalizada. Na taça também eu tenho o brilho da luz do copo. Eu reposiciono aqui. E trago esse brilho. É bom porque já vem ali no extenso, né? É fácil. Isso, esses extenso que você tem, essa possibilidade de reposicionar, né? Fica bem legal. E aí você vai decorando como você quer. Quer pôr um pouquinho mais de verde? Vem aqui com as folhinhas e vamos voltar para o verde. É um trabalho bem rapidinho, né? É uma dica legal aí para o Natal. Para você presentear homens, né? Normalmente a gente não sabe o que dá para homem. E aí você pode fazer um quadrinho de rolha desse aqui e presentear seus amigos. Depois de algum verniz, Ana? Isso. Aqui, no caso, como eu fiz uma técnica mais envelhecida, eu aconselho um verniz fosco, tá? Ou uma cera em color. Eu gosto bastante de cera. Eu acho que o toque da cera deixa a peça bem rica, né? Então você pode trabalhar com uma cera em color ou um verniz. Se vai ficar numa cozinha, eu aconselho passar um verniz fosco embaixo e por cima do verniz fosco passar cera. Aí você tem uma proteção maior, tá? Para a limpeza. Mas dá para a própria gordura mesmo. Por causa da gordura, para você ter a liberdade de poder limpar. E com o tempo você retoca a cera. A cera é bem versátil, Tati. E aí a gente vai decorando como você quiser e a gente tem o nosso passo a passo aqui finalizado. Olha que lindo que fica. Arrasou. Lembrando aqui, a gente fez então no fundo, gente, do quadro. Tá aqui, ó. Exatamente. E aí a gente pode pôr assim. Todos os efeitos de sombra, luz. Por causa do vidro tem um pouquinho de reflexo, mas deu para ver bem, né? E essa daqui, olha. Obrigada, viu, Ana? Imagina, obrigada a vocês. Vou divulgar todos os contatos da Ana hoje. Trazendo aí mais uma dica de artesanato. Quem quiser falar direto com a nossa professora, quem quiser tirar dúvidas. Atenção, o telefone da Ana é o 0 operadora 11, Estado de São Paulo, tá bom? 2233 1714. Confere? Isso, confere. 2233 1714. Ou pelo Facebook, que é mais fácil de falar com a gente, né? Como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Isso, é Ana Paula Alves ou a minha fanpage, a Ateliê Artesanatos Anitta. Então, o perfil pessoal, Ana Paula Alves. E a fanpage? Artesanatos Anitta. Artesanatos, no plural. Artesanatos, no plural, Anitta. E tem uma borboletinha cor-de-rosa lá, bem bonitinha. Legal. Para as nossas internautas, fica a dica. Aproveita, tá com o computador ligado? Siga e curta lá o perfil da Ana. Procura o do programa mulher.com, a gente faz também, né? Frequentemente sorteio para os nossos internautas. E para participar do sorteio pelas redes sociais, é só curtir a página do programa. E a minha, Tatiane Camargo TV. Tem o perfil no Instagram, a página no Facebook. E do programa mulher.com, oficial. Aproveita para deixar lá um recadinho, uma sugestão. É sempre bom o retorno de vocês. Obrigada, meu amor. Obrigada a você, Ana. Arrasou!